Música 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 O pessoal foi na casa, o que tem que ter feito de novo? Segura a mão na casa, orelha! Michel, o que é? O que é? A corde de mão, o perdedor foi na mão! As mãos não têm mais de medo, a senhora. Seguem não Michel, o que é uma decisão! Mijão, porra, porra! Mijão! Mijão, vem para trás, você corre! Fica aí, Mijão! Ele tá voltando! Pai, Mijão, tá voltando! Mijão, deixa eu chegar! Fica aí, Mijão! Fica aí, Mijão! Fica aí, Mijão! Mijão, levanta e tira ele aí, Mijão! Fica aí! É o gol! Vamos lá! 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 Vamos lá!